Ninguém morre de fome aqui na floresta não, se souber direitinho o que procurar. Eva, tem comida aqui? Tem comida aqui? Tem. O que você achou de comida aqui? Uma lava. Uma lava? A gente come isso? Come. Tem gosto de quê? Tem gosto de abacaba, de coco. Ai, vai lá. É, tem gosto de coco. Tem gosto de coco. É, tá bom. Tá bom. Obrigado, viu? Um ótimo almoço. Um ótimo almoço.